Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing e um breve review do Xiaomi Mi Note 10, finalmente chegou, comprei na Gearbest, vou deixar o link para vocês e quem quiser comprar, aparentemente a caixa é muito bonita, muito grande também, eu tenho um iPhone 7 com a case, vou tirar a case para a gente comprar o tamanho dele, aproveitar e tirar aqui ó, esse é um iPhone 7, normal, não é o Plus, perto da caixa, para vocês dizerem mais ou menos o tamanho, está bem sujo né, faz tempo que eu não tiro a case, então vocês dizem mais ou menos o tamanho da caixa, bem grande, na caixa tem o símbolo da Xiaomi aqui, 5 minutos e 10, tem um número aqui, que eu não sei o que é certo, Mi Note 10, aqui embaixo tem algumas coisas, está escrito Mi Note 10, tem a cor que é o Aurora Green, para mim é azul, não é green, vocês vão ver aí, para mim é azul, com 6 GB de RAM, 128 GB de memória, então está falando aqui que dentro tem o Mi Note 10, o celular, o adaptador, o cabo USB-C, a chavinha para injetar o chip, uma soft case, que é uma capinha de plástico, o manual, o manual de garantia e só, está falando as linguagens que ele tem aqui, tem várias linguagens, os códigos de EMEI, 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 EM burro, sim, e em China, não tem coronavírus, o coronavírus consegue sobreviver 7 horas, então como isso aqui demorou mais de 20 dias para chegar, na verdade eu era para chegar em 4 a 9 dias, mas demorou muito, não sei porquê, e eu comecei na China, hoje eu moro no Rio Unido, eu não sei porquê demora tanto, mas enfim, vamos fazer o botão desse cara aqui, agora eu destruí a caixa, Bem apertadinha Plástico duro Apertando aqui Pra vocês verem Dentro não tem nada E aqui está o celular Joga logo de cara Já aparece o celular Certo? Olha o tamanho dele perto do iPhone iPhone 7 É um dedo maior Um dedo maior Porém o Xiaomi é só tela E o iPhone não Então a tela Então vai ser mais ou menos Três dedos a mais de tela No celular Pra vocês verem a diferença Com o iPhone 7 Ele não é só tela Então ele tem essa borda Essa borda preta aqui Então são três dedos a mais de tela Então vamos lá Tirar essas capinhas aqui Vem com uma película aqui na frente Lumina de 10 108 megapixels Ultra high resolution câmera 1 barra 1.33 De um sensor Falando que tem cinco câmeras Que é pra qualquer tipo de cenário Você consegue ter um zoom de 10x Na lente Não digital Então 10x óptico A tela é de 6.43 3D curvada De AMOLED Com um sensor de desbloqueio na tela De digital Todo mundo fala aqui Pra usar no sol assim direto Ele é muito bom Ele é muito forte Então vamos testar isso depois E a bateria de 5.260 mAh O carregador é de 30 watts Diz que o carregador Carrega em média De 40 minutos a 1 hora Então carrega muito rápido Pra bateria desse tamanho Certo? Então vamos tirar essa película aqui de cima Tem que começar a tirar Por trás aqui Atrás aqui tem Falando do chip Tem mais um negocinho aqui atrás Cara, olha essa cor Olha isso Tirar aqui a parte da frente Aqui na frente Ele tem Aqui na frente Aqui em cima Ele tem o chão vermelho Pra poder desligar a televisão Isso eu usava no meu Nokia N95 Vou colocar a foto dele aqui Pra ver Aqui, descansa aqui Quem lembra do N95 Cara, quando você fazia um hack ali Pra instalar o controle remoto O cara era muito divertido Eu lembro que uma vez eu fui numa loja Eu desliguei todas as TVs Que estavam na demonstração É muito legal Enfim Então tem a vermelha aqui Esse daqui deve ser o sensor De alguma coisa Eu não sei dizer Esse folhinho pequeno aqui de cima Tem um leve detalhe aqui De cor diferente aqui Não sei se dá pra vocês verem na câmera aí Não sei por que disso Aqui do lado A cerca de volume De bloqueio do celular Aqui desse lado ainda Pra colocar o chip Embaixo A entrada de fone P2 Muito obrigado Porque, né Ou você carrega Ou você Escuta a música Com fone com fio Tudo bem que hoje em dia Tudo sem fio Mas eu gosto de fone com fio Eu não gosto de fone sem fio Tem que comprar adaptador E eu não gosto de adaptador Mas a gente tem no bolso Adaptador Carregando o powerbank E ouvindo música Então entra no USB-C O som não é estéreo É mono Isso foi um erro deles Eu acredito que poderia ser estéreo Um celular desse porte Com corrente do iPhone 11 Então poderia ser estéreo só Do outro lado não temos nada Nenhum botão nada Na frente A câmera Mais nada O desbloqueador digital na tela Atrás As cinco câmeras Eu não sei se vou falar na ordem certa Mas eu vou tentar Essa aqui é de 108 megapixels Essa daqui é de zoom 5x Acho que esse é 2x Essa aqui é a grande angular E essa aqui é a macro E aqui são os flashes Aqui tem o Xiaomi escrito Vamos tirar essa etiqueta daqui logo Porque tá acabando com o design do celular Se é que eu consigo tirar isso daqui Eu gosto de guardar todas as etiquetas Dá sossego no celular Seus dias estão contados Vamos ligar aqui ele pra ver se liga Segurar o power aqui do lado Ligou Mostrando o i aqui na tela A ordem do bairro Android Carregando aqui embaixo E Vamos pra guardar um segundo E começa A configurar o celular Lembrando que esse software é da Xiaomi É o MiUI 11 Então dá pra que a gente configure ele Dentro da caixa continuando Tem essa parte aqui dentro Aqui vem a chapinha pra colocar o chip O manual E o termo de garantia A capinha de silicone que vem Branca Branca transparente Genérica Mas Eu comprei a capinha da China Mas não chegou ainda Comprei uma case quase igual a essa aqui minha Parafusada Eu gosto muito Então Eu não vou ler o manual Aqui abre nada Vou guardar aqui dentro E a chavinha da capa que eu uso Então a capinha Vamos colocar a capinha já A capinha funciona bem Bem presa no celular Tem um leve proteção a tela Que ela é um pouco superior aqui Para proteger Para proteger Em cima ali em tanto Mas embaixo tem Tem escrito aqui Criado Feito por Xiaomi É o Xiaomi Depende de como você quer falar Carregador Bem grande Deu pesado De 30 watts Ele é bivolt automático O USB E o cabo USB tipo C Espero que não seja igual a época Quebra muitas vezes O cabo Todo mundo já teve um cabo da época quebrado Vamos ver USB tipo C Então É isso aí Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais na caixa Então eu vou reposicionar a câmera Para a gente poder ver a tela do celular perfeito Para a gente poder configurar ele agora Apertar aqui para frente Vamos escolher o idioma Eu vou deixar em inglês mesmo É a câmera que está Flicando assim Eu tentei regular a velocidade aqui Mas eu não consegui Tentar mexer aqui para vocês Assim ficou melhor Parece né Pior Vou colocar mais rápido Fica assim Mais devagar Fica assim Fica muito claro Vou deixar com 40 40 estava legal Vou diminuir um pouco a abertura Ok Assim acho que está bom Então Esse idioma que eu vou deixar Não quero mudar o tamanho Do texto Região É aqui mesmo Vou pôr a minha Vou pôr a senha Vou pôr a senha um minuto Coloquei o password Beleza Conectou Próximo Como todo mundo lê Já li Ok Muito bem Está chegando o sim card Não coloquei Não vou pôr ele agora Consigo ir sem? Consigo muito bem Vendo se tem update O celular acabou de chegar Ele está com 69% de bateria Pronto Eu não sei Que aqui copia os aplicativos E a data E os arquivos né Do outro celular Eu não fiz backup ainda Então não vou copiar nada Dando copy Checar as informações Agora vou colocar a conta da Google Espera aí que eu vou colocar a minha conta da Google Beleza Passou o direito Está falando que é que faz o backup no Google Drive Você pode usar a locação Tá bom Vou enviar para ele sim Ok Accept Google Talk Que existe isso aí né Ah deixa ligado Tornou Google Assistente Esse aí eu quero ser desligado Tá bom Ok Google Ok Google Ok Google Hey Google Hey Google Beleza calibrou É o dono Pronto Acabamos Finish Agora se você quiser adicionar outra conta Ele está falando aqui Se você quiser mudar o tamanho da fonte Se você quiser mudar o papel de parede Se você quiser mudar o papel de parede Ou se você quiser ver algum aplicativo adicional Não, não quero ver nada Não, não quero ver nada No, thanks Single to me account Agora eu não tenho Me account Então vou apertar skip DoLE Do you sign on Me Cloud Now No e agora não Skip Agora vamos configurar O dedo É para você colocar o password Pin Ou O dedo Eu quero o dedo É muito mais fácil Tá falando Pra você usar a experiência Pra você mandar a informação pra ele Pra fazer o pedido automático Pra personalizar os anúncios E pra usar a localidade Papel de parede Ok O tema Por enquanto eu vou pegar esse aqui E já ligou Ah, dá pra escolher aqui Esse aqui por enquanto Ok Então esse aqui eu quero Aplicando Pronto Setup completo Ok Carregando os aplicativos Muito bem Completo Agora vamos colocar o chip Fazer o backup das coisas E já chegou coisa aqui Organizar fotos e vídeos aqui Do calendário Enfim Então é isso aí galera Então Em breve a gente vai ver Um Eu faço um outro vídeo dele aí Valeu gravando ali ó Todo reflexo Com a câmera ali ó E Algum dia a gente faz uma revista Esse negócio da câmera aqui ó Dessas câmeras aqui Ó Ó 50x1 Pra mudar a câmera Só muda aqui ó Ó A macro 1x 2x 5x 5x Então é isso aí galera Então é isso aí galera Então é isso aí galera Mas é boa a câmera na frente dele Ó Gostei Vou dar uma foto aqui pra ver Bora a foto aqui ó A câmera não foca Vou dar um zoom aqui na lente aqui ó Então é isso aí Fui